CITÔNIO Citônio casou com Antônia e tiveram uma filha, a que deram o nome de Francisca Rodrigues de Moraes. Passaram a residir num lugar hoje conhecido como Alto Franco. O casal era muito jovem. Ele, por exemplo, tinha apenas 19 anos quando se deu a tragédia que transformou a vida da comunidade altoense. Em autos, Citônio se deparou com uma nova realidade. Não havia grandes fortunas, mas havia riqueza, havia prosperidade, portanto, havia esperança de vencer. A fazenda Buritizinho despontava para o progresso com a ruptura de modelos antigos. Seu proprietário, João Simeão, era homem arrojado e não praticava, como a maioria, a monocultura. Ali se plantava arroz, feijão, mandioca, milho, banana e, em fins dos anos 30, cana-de-açúcar. Recebendo financiamento do governo ainda para cultivar o bicho da seda, com o que pretendia se tornar uma potência do agronegócio na região. Citônio, que era um retirante da seca, foi contratado para ajudar no trabalho da lavoura e, logo, se mostrou também muito bom no trato dos animais e, também, de pequenos serviços domésticos, que fazia com muita aplicação no objetivo de ser notado e ganhar uma conotação ainda maior junto aos patrões. Mas o destino tinha para ele outro propósito. O poder político no município era disputado pelas famílias Raulino e Barbosa. Os Paiva, tidos como fundadores, haviam se refugiado na localidade Baixão. O primeiro Barbosa a disputar espaço na política local foi José Olindo Saraiva Barbosa, o Cazuza Barbosa, que conseguiram, antes da emancipação, indicação para subdelegado. Entre os Raulino, a primazia era de Francisco Raulino da Silva, o capitão Francisco, como era chamado. Fora promotor público na cidade de Alto Longá, demitido em 1890 pelo então governador Joaquim Nogueira Paranaguá. Ressentido com a demissão, decidiu mudar-se para a vizinha povoação altoense, onde estabeleceu-se com sua esposa, dona Ana Raulino, criando o núcleo urbano da futura cidade. Com a emancipação, em 1922, foi eleito para a função de intendente municipal, o senhor Alfredo Gentil de Albuquerque Rosa. O segundo intendente, eleito em 1926, foi Lourenço Saraiva Barbosa, que permaneceu no poder até 1945. Com a Revolução de 1930, Lourenço Barbosa foi nomeado interventor. Permaneceu, pois, durante 20 anos no poder. O fortalecimento de uma liderança política e econômica, como João Simeão da Silva, representava uma forte ameaça para os projetos, principalmente de quem, naquele momento, se encontrava no poder. Eu me casei com o irmão da mulher dele, né? Certo. Aí, depois, ela morreu, eles mataram ele, aí ela morreu, aí a menina ficou com a avó dela, aí eu, por outro tempo que eu me casei, aí eu tomei de conta, acabei de criar. Como é que era o nome da mulher dele? Antônia. Antônia, não é? O nome do seu marido, que era irmão da mulher dele? Antônia, Antônia Camilo de Moraes. Certo. E essa menina que a senhora acabou de criar, que era filha do Citônio, como se chamava? Era Francisca. Era Francisca, não é? Francisca, mas aí eu não me lembro, eu disse o nome dela. Mas ela era muito nova quando a senhora pegou ela para criar. Ela era novinha, é. Até porque o Citônio também, quando ele foi morto, ele só tinha 19 anos, não é, dona Camila? Ele era muito jovem. Não, acho que ele tinha mais. Tinha mais? Tinha mais. Certo. Ele era um homem muito trabalhador, ele. O que é que a senhora se lembra dele? Não, eu só me lembro que ele era trabalhador, eu trabalhava para o João Simeão, né? Fina de João Simeão, que morava bem, ele era um bonitizinho. Ele era um homem de confiança lá, mas aí depois, eu não sei por que, que um deixar a comida, e deixar de deixar a comida, eles passaram o dia com fome, era cortando banana. Aí, quando foi, ele chegou de tarde, aí a mulher dele, do João Simeão, era neném o nome dela, a dona neném, aí foi botar, mandou botar a mesa, que ela mandava deixar meio dia lá, de tarde eles chegavam, jantavam lá. Aí mandou matar a mesa, aí disse assim, Anja, seu citão, venha com os homens aí, venha almoçar, aí não é mais hora de almoço. Aí, tiver lá uma dúvida, eu sei que ele foi esperar ele e matou ele. Mas aí o resto eu não sei. Quer dizer que a dificuldade toda só foi em função dessa divergente, do almoço? Acho que sim. É o que a senhora sabe, né, dona Camila? O que eu sei, é. Dona Francisca, e com a morte do citônio, como ficou a família? A família de quem? De quem? De quem? De quem? A esposa, a filha? Não, a mulher dele estava grasa dessa menina que eu acabei de criar, sabe? Ah, certo. Ela estava grasa, a gestante dela. E no caso, não era nem só dela, era barriga dupla, né? Era dois. Aí, um ela deu, já ele tinha morrido, e ela deu para uma pessoa aí, que era o homem. E a menina, a avó dela, que era a mãe dela, tomou de conta. Aí, a avó não tinha, não podia ter aquele trabalho, já estava vendo. Aí, foi o tempo que eu cheguei para cá, eu tomei de conta dela. E aí, ela passou quanto tempo com a senhora, essa criança? Eu não me lembro não, mas ela chegou aqui criança, só daqui, moça. E aí, porque ela era assim, umas pessoas, que ela era muito assim, de vestida, né? Mas era muito disposta para trabalhar. Ela foi quem lutou com essa menina bem aqui, para ver como ela não é nova. Ela lutou com essa menina bem aqui. Quando ela era pequena, ela era quem era, cuidava dela. E então, aí, eu fiquei com ela. Aí, quando ela começou a ficar mocinha, ela começou a querer sair. E naquele tempo, a gente não gostava, assim, de soltar as pessoas. Aí, eu disse que não, que ela não ia sair, porque ela não podia. Aí, tinha as colegas aí. Diz que eu deixava, e diz que eu não deixava. Ela era muito trabalhada, era muito disposta. Aí, ela pedia, pedia, eu não deixava. Aí, quando foi um dia, ela pedia, eu não deixei, ela saiu com as colegas. Aí, o padrinho dela era o doutor Abimael. Não sei se você já viu falar nele, que era... Acho que ele era advogado aqui. Aí, o padrinho dela, ele trouxer muito por ela. Aí, eu fui lá, conversei com ele. Aí, ele, nesse tempo que a gente estava de juiz, era o 10 Barbosa, o final do 10. Aí, ele disse que era para mim conversar com o juiz. Aí, eu fui. Aí, ele disse que ia, que era para a minha mãe buscar a menina e trazer. Chegava aqui, embora, porque ela ficou nervosa, né? Embora eu não ficasse com ela, eles tomavam de conta, né? Aí, ela veio por aqui, aí eu disse, neném, chamava ela neném. Neném, é bom você... Seu padrinho disse que é para você ir para a Teresina, que ele já estava... Morava lá e trabalhava aqui. Aí, ela foi. Lá, ela arrumou um namorado e se casou. Mas, não conviveu com ele, se largava. Aí, ela ganhou o mundo. Aí, quando estava com bem, uns três anos, ela apareceu aqui. Aí, eu digo, mina, onde tu está? Não, eu saí e a menina, não sei o quê, não sei o quê. Aí, antes, quando ela estava grada, ela veio aqui. Diz que quando fosse para descansar, a menina vinha para cá. Ele foi, mas não chegou a vir para cá, não. Ela não chegou a descansar aqui. João Simeão da Silva fora eleito vereador em 1926. Perderam o mandato com o golpe de 1930. Mesmo assim, aliou-se aos donos do poder para continuar desfrutando de prestígio pessoal e político. Fazia parte do grupo de Lourenço Barbosa. Mas nada o impedia de constituir a sua própria liderança. Para isso, a fazenda Buritizinho foi transformada numa potência para aqueles tempos. Enquanto a cidade ainda era iluminada por candeeiros conhecidos como Petromax, na fazenda já havia projeto de energia elétrica movida a lenha. Os mais antigos afirmam ainda que João Simeão contava com seu próprio sistema de telégrafo, o que facilitava e muito a sua vida de fazendeiro, comerciante e político. Outros, em seu tempo, talvez não tivessem a mesma visão. E há quem diga que ele também estava formando uma milícia pessoal, como era comum naqueles tempos, em que havia muitos saqueadores e cangaceiros andando a esmo pelas estradas dos sertões. Pode-se dizer, confirmadas tais informações, que ele representava realmente um grande perigo para os donos do poder. O caso Citônio envolve muita gente. Na verdade, uma espécie de consórcio do crime, como sempre acontece quando se mata alguém incômodo por estas bandas. Os matadores se juntam a outros elementos do seu grupo de elite ou do seu grupo político e com isso ganham proteção. Infelizmente, essa é uma prática recorrente em nosso meio. Para vítima e familiares, apenas o sofrimento e a lamúria. Para os autores de Edion dos Crimes, a impunidade. No tocante a Citônio, todos que se lembram dele em vida dizem que se tratava de alguém muito trabalhador. Apesar do bárbaro crime praticado, ninguém se recorda de que ele tenha sustentado, em algum momento, um perfil de violência. É o caso de Dona Camila, residente no bairro Tranqueira, que era casada com um cunhado de Citônio, irmão de Francisca, sua mulher. Ela se recorda de muito daquilo que vivenciou na época do acontecido. Estou aqui mesmo. Alguns moradores que moraram aqui na época dizem que eram muito assombrados. Às vezes estavam dormindo, as coisas caíam. A gente olhava, não tinha nada. Nego ainda... Muita gente aqui foi embora por isso, assombrado. Agora eu estou aqui há algum tempo, nunca vi nenhum grilo cantando. Está com quanto tempo que você está aqui? Dois anos. Dois anos, direto? Direto. Dorme toda noite aqui, sossegado? Tranquilo, nunca vi nada. Nenhuma visagem lhe assombra? Nada, nunca vi nenhum grilo cantando. Só mesmo os grilos no meio das paredes. Aqui tinha telégrafo na época do senhor João Simeão, né? Tinha, tinha. E ele batia no telégrafo se comunicando, ou então um telegrafista se comunicando com outros centros. O pessoal fala que ouvia, né, da noite, o telegrafista. Muita gente já fala o que viu. Pessoas que moraram aqui mesmo, me contam. Pessoas que moraram mais tempo aqui, 4, 5 anos, me contam que aqui a visão era essa. Muito assombrado, muito difícil. E muita gente que morou aqui, a gente passou uma semana, a gente passou menos de uma semana e sai assombrado. Quando não é homem, é mulher. Então, agora eu mesmo nunca vi. Agora, essa assombração se dá em função de quê? Você acha que tem a ver com o crime do João Simeão? Que o Citone matou ele? Mas foi lá na entrada ali do Baixão, né? É, mas na época tinha escravo aqui, né? Ah, teve escravo, é verdade. E aí nessa época... No século XIX, né? É. O Adilson me contou uma vez que... Tava esperando ali umas cutias. Ele não sabia. Conhece o pato que não era. Tava dentro do cemitério, mas ele não conhecia. Cemitério dos Escravos. Porque logo tem um cemitério dos escravos logo ali, né? Certo. E aí na época ele disse que não sabia. E aí quando foi de 10 para 11 horas, não deu certo, não. Da noite? Da noite. Porque aí o negro chorava, gritava, se maldizia, o pau caía por cima dele. E ele não via nada. E aí começou a se assombrar e desceu. Correndo mesmo, não teve jeito, não. E o Adilson é uma pessoa bem corajosa, mas nessa época não deu certo. O Adilson, você fala aqui da tranqueira? É o Adilson. O Adilson, cavaleiro. É isso. Homem forte das vaquejadas. Teve medo aí do cemitério, né? Não. E aqui nós temos um cemitério de escravos também. Logo naquele matagal ali, depois daquele capão de mato, tem uns pés de pitomba. E logo na sequência, agora infelizmente hoje, como o João está me dizendo aqui, que está muito fechado, teve tempo de capinar e tudo, mas tem as cruzes lá. São cruzes bem grossas? São bem grossas. Cruzes mesmo de madeira de leite. Madeira mesmo. Citônio pode ter se envolvido num turbilhão político sem se dar conta. A revolta que tinha dentro de si não admitia contestação. Ele também não tinha qualquer tolerância com maus tratos. Já foram muito maltratados pela vida, na infância e juventude. No início da fase adulta, exigia respeito. Queria um lugar na história e não apenas ser mais um trabalhador rural, cortando bananas de maneira definitiva para um fazendeiro rico e marcado pelos devaneios de grandeza. Nas estradas por onde passou, se deparou com gente e bichos mortos pela fome e pela sede. Deparou-se também com muitas histórias sobre cangaceiros que podiam matar e ficar impunes a vida inteira, invadindo e saqueando cidades a partir de bandos formados com esta finalidade. Por isso, ao ser espancado, preso, humilhado e demitido de suas funções na fazenda Buritizinho, não pensou duas vezes. Mudaria sua história para o bem ou para o mal. E então, ele começou a amolar aquela foice. Bom, pessoal, aqui é a fazenda Buritizinho, que são os últimos passos de João Simeão. Ele saiu aqui, não é? E seguiu nessa estrada. Só que naquele tempo não tinha asfalto. Não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha nada. Ele seguiu de animal, a cavalo. Foi bem aqui, exatamente bem aqui, que se deu esse encontro entre seu João Simeão e o Citônia. Aconteceu no final do ano de 1940 e começo de 1941. Primeiro a morte do seu João Simeão. Foi bem aqui nesse local. É exatamente a entrada da localidade Baixão dos Paiva, no cruzamento com a rodovia BR-343. 1940, dezembro de 1940, final de dezembro, não tinha nada aqui. Só o caminho, o mato, muito mato, local apropriado exatamente para o que aconteceu. Foi uma emboscada. O Citônio era um empregado rancoroso, um ex-empregado rancoroso. Seu João, fazendeiro proeminente, político, de grande projeção na cidade de Autos. Inclusive, sua projeção era tão grande que ele ameaçava as próprias lideranças estabelecidas, recebendo financiamento do governo do Estado para ampliar ainda mais a sua fazenda bonitezinha. Isso deixou muita gente assustada também na política de Autos. Não foi apenas a questão do Citônio, tanto é que são várias as vertentes que podem ou não. porque nada é definitivo quando se procura recontar uma história apenas através da tradição oral, ou seja, daquilo que a gente ouve dizer. São poucos os documentos. A gente sabe, por exemplo, sobre o nascimento do Citônio, sobre a morte, sobre a existência de João Cimão, sobre a fazenda bonitezinho. Mas o que realmente teria gerado desse crime ainda é uma hipógnita, ainda é um enigma, porque o Citônio, ele discutiu com a dona Nenê, que era a mulher do João Cimão, se chateou, foi embora, amolou uma foice durante vários dias e depois veio tocaiar o seu João aqui nesse local. Mas há quem diga também que ele pode ter tido a sua mente contaminada pelas lideranças políticas da época, incentivando, em função da revolta, a praticar aquele crime. E, com isso, se tirar o seu João Cimão da cena política, da jogada e de qualquer perspectiva de presença futura no poder do município. E cabe lembrar também que aquela era uma época de inserção, era um regime ditatorial. Era a ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo. Quem indicava era o presidente da República. O João Cimão já tinha muita afeição do interventor Leônidas Belo aqui no Estado do Piauí. Não era muito difícil para ele chegar junto também do presidente Getúlio Vargas. e, portanto, era motivo de muito receio por parte das pessoas que, naquele tempo, detinha o poder político no município de Alves. Ele já tinha o poder econômico e podia conquistar ainda mais poder político porque fora, inclusive, vereador do município. Mas o fato é que este é o local da tragédia. É o ponto exato em que se deu o encontro fatal entre João Cimão da Silva e seu assassino, Citônio Rodrigues de Moraes, mais conhecido como Citônio, um santo milagreiro no imaginário coletivo altoense. Agora, seguindo os passos de Citônio, estou mostrando aqui. Então, aqui é a entrada do bairro Alto Franco. Nós estamos aqui na rua Domingos Félix do Monte. Domingos Félix do Monte foi prefeito nos anos 50, entre 1956 e só alguns meses. Ele faleceu no exercício comandado. É aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, aqui, aqui nesse ponto é que nós temos o Alto Franco. Aqui o Alto Franco. Nada disso existia naquele tempo. apenas casas de palha, espalhadas, uma aqui, outra ali. E ele residia nesse local. Não exatamente nesse ponto, mas nesse bairro, nessa localidade. E foi exatamente desse lugar que ele saiu para praticar o hediondo crime, pelo qual pagou com a própria vida. E aí, ó. Tchau.